Estúdio PC, os melhores preços e o melhor atendimento, link na descrição. Coisa boa, vai que vai então em Portuga, pegar a esquerda aqui ó, cuida aí que eu vou entrar na pista, porque a gente tava no acostamento aqui né Portuga, então tem que cuidar aqui, pera aí então, foi, fechou, vamos que vamos então rapaziada, a nossa viagem aqui é parte 2, quero muito agradecer o super apoio que vocês deram aqui, pro América Tranca aqui no canal cara, eu postei uma gameplay semana passada, e eu falei que essa gameplay aí tipo digamos que desse bastante acesso, a gente ia voltar aqui então com a parte 2, E Portuga, essa gameplay passou de 10 mil acessos mano, ih carai, tanta coisa, coisa boa hein, então rapaziada vamos finalizar essa nossa viagem, e pra você que é novo aqui no canal né, ou que tá aqui pela primeira vez, o América Truck Simulator é bem outro jogo lá do Eurotruck né, o Eurotruck o nome já fala tudo né Portuga, Europa, exatamente, e América né mano, então um dos Estados Unidos, e o outro é lá dos cantos dos europeus né Portuguinha, é, já vai que nem prudência, não Portuga, aí não pode podar não, olha a faixa dupla aí, tá doido, tá doido, faz não isso não Portuga, ah, ah não, que eu levo muito peso, dei seu, seu aclamar aqui na nossa levanta, cuidado, cuidado, é, tô com dano no caminhão Portuga, aí tem algum caminhoneiro atrás de você, tem, vai bater a luz pra mim, ih carai, eu nem dei conta dele, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, você tá falando no PX com ele, aham, eu falei isso, você é português, você é BR, você é ucraniano, eu não sei, eu só falei pra ele, não, ele tem um ping, cuidado que ele não passou eu, Portuga, ele tem um ping alto, é o Brian, eu tô achando que deve ser o português ou sei lá, porque o ping dele tá bem alto não, o nome dele eu acho que é lá dos Estados Unidos, Brian, pelo nome dele tá entendendo, cuidado que ele tá mesmo atrás de ti tá, ele tá aqui, ó, ele tá indo atrás do meu caminhão, ele vai me podar, cara, na curva, ô, barbeiro é, mas isso não é, isso não é, isso não, pior que o português ah, meu caminhão tá sofrido mais aqui, carai o cara veio podando aqui, Portuga, agora é só imprudência, mano, isso aí não se pode fazer não, cara poder pode, tu não deve, se for em frente, tu já era pois é, mas enfim, rapaziada, faltando então 295 km é, pra gente tá finalizando essa nossa viagem, eu tô achando que vai ser uma viagem que não vai demorar muito não, hein, Portuga vai ser bem tranquilona aquela é, eu acho que vai dar pra terminar hoje do que que é a sua carga aí, Portuga? a minha segunda carga foi vazia, já alguém me viu, eu não fui eu também não eu não sei o que, ah, eu não sei o que, deve ter sido o Renan Pingus será que foi o Renan? é só pode com ele a gente deixa aí nos comentários, é, foi o Renan, de certeza eu acho que foi o Renan também rapaziada, a minha carga aqui então é cortinas, tá, uma carga que não é muito pesada não ela tá aí, é, 11 toneladas a gente saiu lá de Kingman, e a gente vai tá indo lá pra Walbert eu não sei agora se pronuncia Walbert ou Valbert, como é que fala isso, Portuga? ah, eu não sei, eu não sou russo pra falar essa língua, caralho oh, mas é dos Estados Unidos, o que que tem a ver a Rússia aqui agora, rapaz? cê tá doido? ah, tu cê tá doido, Portuga? eu prefiro mais a Rússia eu gosto mais da Rússia ih, ó a Portuga declarando guerra aí, ó no meio do vídeo ô, Portuga ah, não, não leva mal, cara, eu prefiro a Rússia do que os Estados Unidos ah, é? é eu não tenho preferido tem mulher, tem a mulher mais bonita, caralho loirinha do olho azul meu, Portuga é muito tarado, rapaz hashtag Portuga da loirinha dos olhos azul, hein, sim, Portuga não, Portuga é taradão, hein ô, Portuga, mas na nossa última viagem deu um acidente feio, bem no final dela, né quando a gente foi iniciar a viagem, pra falar a verdade, né porque antes da viagem a gente personalizou o nosso caminhão a gente colocou uma skin bem bacana, né eu coloquei essa aqui, a bandeira dos Estados Unidos no meu caminhão ficou bem bonito isso daqui, ó eu coloquei também esse retrovisor aqui na frente porque esse caminhão dos Estados Unidos, eles são os caminhões compridos, caminhões grandes, né, Portuga? então, ó, fica com ele, tá enxergando o retrovisor aqui então, bem ali na ponta do capô dele tem um que eu posso estar enxergando ali atrás, olha só que prático que isso é, cara levanta aí um pouquinho o pé do acelerador, caralho meu caminhão começou agora a desenvolver tá, mas é pra mim tirar o pé ou é pra mim acelerar? não, é pra levantar um pouco, caralho ó, o caminhão e ó, cuidado, tá vigente, tá vigente não sei se vem atrás ou vem da frente não, não, aqui é descanso, Portuga, eles pararam aqui, é acostamento ah, entendi agora eu acho que a galera tava ali descansando um pouco, né viajando a noite inteira, rapaz porque agora acabou de amanhecer não, aqui tem a balança, aqui é a balança mas eu não passei pela balança, eu passei direto a mim também não, 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 pra mim também mas era ali, ali também tinha balança mas o correto era parar na balança, então? não, só quando ele pede, pra tu encostar na balança ah, então tá tranquilo, podia, eu passei ali e não deu nada é, mas tu recebe um aviso quando é pra tu encostar na balança ah, ele avisa, o próprio game avisa aham ah, que bacana isso daí, Portuga e se tu passar, tu leva multa ah, é? aham caraca, o jogo então tá incrível, né nossa, mano oh, mas sério mesmo, eu não sei porquê mas, lógico, o Eurotruck é um jogo top pra caramba mas o American Truck eu curto muito esse estilo aqui, cara os Estados Unidos, essas estradas, eu curto demais, Portuga é, eu prefiro o América porque eu gosto mais de caminhão comprido do que o caminhão recortado vou parar no posto, Portuga ok eu vou só aproveitar já que encheu o tanque agora olha que o Fabinho acabou parando o caminhão antes do que devia que é um caminhão pesado, Portuga é Portuga, tá ali atrás já? tô escutando o rumo já tô aqui do lado aonde? ali olha o caminhão saindo lá atrás, Portuga, tá vendo lá? é a nossa última viagem foi escurecendo e agora vai ser amanhecendo, né Portuga? exato é pra ser continuação, é mesmo continuação, não é? é vamos encher o tanque aqui então o nosso caminhão? vamos embora encher ele diesel, quase que o cara fala gasolina, né Portuga? é vamos embora então, rapaziada seguindo essa viagem, é direito aqui, Portuga, onde você tá indo? eu queria dar aqui uma voltinha, caralho mas o caminhão, como é tão pesado, não virou a primeira teve que fazer manobra ah tá, tranquilo então vamos embora então, Portuga, seguindo essa viagem? vamos logo deixa eu só entrar aqui na pista certinho aqui nosso Logitech G27, bora rasgar esse asfalto, hein Portuga esse caminhãozão bruto aqui, ó vamos embora rapaziada, eu quero agradecer nossos quase 100 mil inscritos aqui no canal e pra quem não sabe, a gente colocou uma meta aqui só que antes disso, antes de explicar isso daí eu quero saber quem de vocês assiste aí pelo celular ou quem assiste pelo PC porque você que assiste os vídeos pelo celular tem uma opção, é tipo um sininho não sei explicar, mas é tipo um sininho você ativando aquela notificação toda vez que você estiver aqui toda vez que eu estiver lançando vídeos novos aqui no canal você vai estar recebendo então esse aviso isso é muito importante, rapaziada então, clica nesse sininho vai lá então no seu Youtube, no seu celular abre lá o canal Curse Gamer e ativa aquele sininho que assim que tiver vídeo novo você vai estar recebendo uma notificação um aviso, não sei como vocês falam aí e isso é muito importante, né Portuga? exato, pra acompanhar sempre o canal já alguma vez com o Youtube buga toda hora, não é? é rapaz, então sempre aí, ó saiu o American Truck, ó partiu, vamos lá ver o vídeo do Fabinho então, né mano? muito importante isso aí, rapaziada tranquilo? rapaz, vou passar por cima de uma ponte agora, Portuga só vai tu cola mesmo um pé fundo aí na ponte olha lá os vagões dos três lá em cima, Portuga aham o trilho de três lá em cima ó, era o capo que passou lá, carai é o quê? era aquele, era o comboio que a, por causa do, passou quando tu olha, eu recebi proguesa, e tu? tu recebeu também, não? o quê? proguesa da Steam não, eu não da ponte tamo no mapa novo aqui, sabia? ó, é, pra mim não apareceu nada ah, então alguma coisa tá, tá errada ou tu já passou, não é? não, pois é, eu já posso ter passado por aqui mas eu não recebi essa notificação de eu recebi agora aqui de ponte desbloqueada é que a gente tá descobrindo agora essa cidade aqui, né? é rapaz, que lugar bonito aqui em Portuga eu curti demais aqui, esse estilo sei lá, meio country, sei lá não sei explicar, bem da hora cá, mas podia até ver uma estrada aí reta e sem perdecer, carai que aí era pisar o fundo tinha que passar dos 200 por hora olha os caminhões passando ali embaixo do viaduto aqui, Portuga aham olha, vai passar um aqui, ó olha os cara falando na rádio xing-ling, não é o que? carai, carai xingar os gringos na rádio olha os cara zoando ô, rapaz, tira a música aí, ó a gente tá gravando aqui tá botando música é, a gente tá fazendo especial aí, vai vamos botar a música aí ó, Fabinho, vai, 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 vai segura aí, portuga, segura senão vai dar ruim tava onde ainda ó e são mesmo trepalhões e esta gente aqui? é, 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 é a galera da BRCNJ de novo aí, ó lembra que a gente fez lá no Euro Truck com eles? eles estão até aqui no American Truck, vai brincando é portuga, segurei que tem semáforo aqui, portuga ah, tu sabe que eu já ia lançá-la, não é? é, mas vamos segurar aqui, vamos fazer certinho senão fica feio o negócio mal feito BRCNJ, got bus outro brasileiro olha os caras com zero de ping, mano que inveja, portuga eita 23, 24 não, tu tá com um pouquinho mesmo, carai pois é, cara ah, não, isso é o metro, isso é o metro isso é os metros o MS é o ping é isso dois ali portuga, eu vou entrar na empresa ah, ok tu não percebeu aqui também, ter descoberto essa cidade aqui? Fabinho peraí que tem alguém que me chamou, o Fabinho, quem me chamou? alguém me chamando aí? quem é que tá me chamando aí? se é a música, eu peço desculpa aí, foi só pra zoar não, tranquilo, pô, relaxa aparece a mulher aí no canal, parece aí um vídeo é isso aí, mano, salve vamos chegar agora aqui então, portuga eu acho que eu vou estacionar ele de forma correta, portuga lá no fundo agora é certinho, hein esse cara é meio doido, hein, portuga ai, 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 esse cara é meio doido, portuga deixa eu, deixa eu montar um pouquinho aqui a rádio, portuga porque os cara, esses cara tão meio doido é isso tá indo pra onde? ai, mano, os cara são meio doido, velho enfim, portuga obrigado aí, cara nossa viagem foi finalizada com sucesso nossa, ainda teve os cara aí que queriam trollar o Fabinho, velho como assim, mano? como é que eu fiz isso? portuga é nóis, mano, quer deixar um recadão pra galera então? é aí, pra soltar o like aí passe aí também no meu canal, que vai ficar aí na descrição deem lá o apoiozinho, já passamos aí de um capa e é tudo aí confira também o episódio 1, né, portuga? o anterior é esse ah, sim, é tentaram no mínimo agora 20 mil excessos deu 10 é, rapaziada tem que estar 20 aí então é isso aí muitíssimo obrigado que a gente viu esse vídeo até aqui se você não é inscrito no canal, inscreve-se e esse é o rapaziada Crazy Rumo a 100k e é nóis, família tamo junto fui! Tchau Tchau